Eu cresci, pés programados pra seguir Pedras no caminho não vão me fazer cair Deus me deu caneta e ainda me apontou Bom, eu estudo aqui no Dom Bosco Não no Assunção, mas na Cidade Alta Desde pequeno até os meus 17 anos O meu pai é educador daqui Então eu sempre estudei aqui E pra mim é muito importante Tá conseguindo trazer a cultura Que eu tô absorvendo da rua pra cá Porque eu acho que a educação Ela engloba um todo Não somente o que é passado na escola E sim o que acontece lá fora também E o rap tem muito isso Ele traz um outro lado que ninguém vê Tantas dificuldades Contra outras classes sociais Outras culturas Eu comecei a trabalhar aqui esse ano Eu tô na parte de marketing Então a gente tem uma visão Um pouco diferente sobre isso A gente consegue pensar um pouquinho fora da caixa Como a gente disse E eu acho muito interessante Por esse lado Tá conseguindo trazer o rap pra eles Pra eles conhecerem o mundo de fora Que eles não convivem o dia a dia Pés programados pra seguir Pedras no caminho Não vão me fazer cair Deus me deu caneta E ainda me apontou Por isso eu vou Queria ter um par de asas Seria muito lindo Mas não tocaria o seu coração Me perguntei por que não tenho um par de asas Responde minha pergunta Dando asas à imaginação Ah, pra nós é um prazer Porque a filosofia que Dom Bosco deixou pra nós É o jovem protagonista E a gente faz isso através da alegria Incentivando os jovens também Através de música, de esporte Então o intervalo musical é um diferencial do colégio Onde a gente coloca o jovem como protagonista É uma forma da gente estar mostrando Todos os lados da realidade Que muitos jovens às vezes não têm acesso Ou às vezes só vê através de televisão De redes sociais E dessa forma vocês trazem De uma forma bem lúdica pra eles A diferença foi gritante Primeira vez os alunos ficaram mais acanhados Alguns conheciam, outros não Mas tenho certeza que muitos foram pesquisar Foram atrás pra conhecer mais Tanto que foi A participação deles foi massiva Todos eles cantando junto Participando e interagindo Porque é um assunto Muito interessante E é uma forma muito atrativa pra eles Fala a linguagem deles Por isso eu vou Queria ter um par de asas Seria muito lindo Mas não tocaria o seu coração Me perguntei por que não tem um par de asas Responde minha pergunta Dando asas Então a primeira vez Eu senti que foi um sucesso Os alunos se envolveram bastante E eu pedi pro Gu Que vocês viessem novamente Agora no mês de agosto Que é o mês dedicado a Dom Bosco E Dom Bosco se ele estivesse aqui Ele ia curtir muito esse momento Então pra gente é um presente Tê-los aqui no nosso colégio Então eu percebo que de uma forma bem lúdica Vocês através da batalha Acabam passando a questão de valores A questão do comportamento A questão do respeito Então do jeito deles Vocês passam tudo Que os professores muitas vezes Não conseguem passar em sala de aula Então a gente vê A hora que bateu o sinal Todo mundo subiu pra sala Então através da música Vocês passam os limites E tudo o que é necessário Pra eles serem boas pessoas E tem pessoas Tem pessoas aqui Que estão querendo homenagear Uma pessoa em especial É O nosso parceiro Jeremia Jeremia Pode crer irmão Eu vou seguindo assim Firmão E esse daqui É um exemplo de dedicação Trabalha todo dia E pro alto de vocês Então nada menos Do que agradecer mais uma vez Pode crer Então só pra finalizar Aquele reflãozinho A gente costuma puxar Então quando a gente fala Jeremia Vocês falam Mias E a gente vai seguindo Assim sorrinha A gente diz Jeremia E vocês dizem Mias Jeremia Jeremia Quando a gente diz Jeremia E vocês dizem Mias Jeremia Jeremia Ai eu achei muito legal Viu Assim os improvisos Logo falando meu nome ainda Foi muito legal Cara Eu achei Fabuloso Jeremia 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 Você quer ter um zonário Engageado Terceiro ano Quer ser Quer ser Foi o jeito que vocês atuaram Cara Assim De tirar na hora Uma coisa De surgir na hora As palavras Isso aí chama a atenção Da gente De criar na hora Assim Sabe Instantâneo Isso aí foi muito bacana Foi na moral Você sabe que eu vou chegar aqui no instrumental Bagulho muito louco Eu vou mandando conteúdo Para de me olhar Você é muito zolido Eu sou muito zolido Na moral moleque Agora que eu não me iludo Você faz um puro na minha testa Tá em choque Então hoje eu te acerto Com a mira do ciclope Isso que acontece com você camarada Porque essa rima aqui Não é nada elaborada Pura minha testa Eu acredito É o triângulo É o olho que tudo bem Eu solto a edita